Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, beleza? Hoje vocês vão ver as quartas de final, a gente ganhou o último jogo, então a gente passou aí para as quartas. Então mais um MD3 aí, dessa vez a gente vai pegar o Acre Raptors. E bom, espero que vocês gostem, a Copa Melados é organizada pelo Dudes, o time é eu, o Léo de Cayenne e o Rei Leão. E bora lá, o time dos K que a gente vai pegar agora tá muito forte, tem basicamente dois pro-players do outro lado e o cast dos K também joga muito bem, então vai ser difícil, mas bora que quem sabe a gente consegue essa vitória. Agora faz uns seis que eu tô aqui, opa! Bora lá! Ai Jesus, começou! Vou pegar o boost da direita aqui. Boa, eu zumei. Pô, eu não sei, que KOF! Meu Deus, que demora! Aí tá pausado? Não, vai começar. Ó! É isso, agora! Consegui um KOF pelo menos. Eu vou ler? Aí, RG. Boa! Bora, é a segunda! Boa! Eu saí! Não vou chegar, aí! Eu pego! Nossa, veio alguém junto, aí! Chegou primeiro! Joga pra direita! Tá pra mim! E vai! Foi explodir, né? Tá ok! Beleza! Ah, boa! Que maneiro! Boa! Boa! Pega! Peguei! Ele dá um, acho! Ele foi, ele foi! Dá outro! Ah, ele é não! Tem um? Boa! Pouco! Pouco do xe! Pouco do xe! Vou sair! Nice! Pega! Pra cá! Ah, eu vi muito forte! Muito forte, não vai rolar! Tá atrás, né? Aí, é clear! Beleza, eu vou! Vai dele ainda! Ele vai mais uma! Tocar! Boa! Bom, para! Proleu o toque! Tem angusti! Ok! Pega aí! Vou o toque! Vai agora! Deixa o cara pegar! Ele deu uma! Cuidado! Da outra! Peguei! Pega aí! Pendi! Ai, ainda não! Eu ia! Eu cagou! Aí é dele! Ele vai dar toque! Eu não vou chegar! Eu fui! Pega! Boa! Fora! Togou! Mais uma! Ai! Hum, foi para o outro lado! Tentar pegar no... Ah, não! Pega! Aí, pega! Não vi! Pode deixar! Cuidado! Mais um alguém! Ah, eu vou aqui! Eu vou aqui! Eu vou back! Cuidado! Tá aí! Veja! Parabéns! Boa! Pode subir! Valeu! Vai! Olha! Olha! Eu vou! Boa! Nossa! Quase! Pede aqui! Pega o bucho atrás! Passou! Boa! Beleza! Ele down, acho! Muito forte! Togou! Boa! Aqui eu ganho uma só! Pega um! Boa! Mais uma aqui não! Não! Vamos lá! Eu vou nessa! Eu fui! Boa! 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 Eita! Eu tô recuando zero! Tô forçado! Ih, cara, ele tá trollei, né? Relaxa, relaxa! Safe! Eu devia ter virado mesmo zero! Eu achei que eu tava fechando o gol! Tem muito espaço! Tem muito espaço! Tá muito longe! Não tem jogo ainda! Eu vou à esquerdinha! Tá travando o meio! Maravilhoso! Sobrou pra eles! Subi! Beleza! Vai dar outro! Travei! Não vou! Eu vou aqui! Tá, pera! Deixei o bucho aí pra você! Tá ladrão! Tá ladrão! Tem um! Boa! Tá aí! Perigo! Lá atrás! Ele errou, acho! Nossa, errou! Safe! Um 10, saf! Deixa pra ele! Peguei! Pegou! Ele tá fora, mas é o segundo! Cuidado! Tô zerado! Fish! Travei! Boa! Ele me quebrou! Travei! Tem um que foi aí! De pé! Cuidado! Travei! Dá outro! De pé! Tchau! Encostei, né? Consegui dar um toquezinho! Travei! Acho que queria e foi! Boa! Eu tá! Ai, me expliquei! Vem! Tem de novo? Tá errado! Eu tô zerado, gente! Eu tô full! Aqui tem bucho aí! Descone agora! Só bampei ele! Mais uma! Ah, joguei mal! Caiu! Quase! Tirei de uma! Bumpei um! Ah, agora errei, pô! Ah, joguei de vampar! De vampar no gol também! Deixa ele agora! Ó, que mais dá! Tirei! Boa! Boa! Deixa eu deixar o gol! Mostra também! Nossa! Se eu te falar, que vem na hora que eu volto! Que tá, que beleza! Pelo que eu acho que eu bati ali na trave, eu bati bem no toquezinho de você! Pelo menos! Vou acompanhar! Vai lá, vai lá! Opa, a gente chegou primeiro! Nossa, eu troli! Falei ali, velho! O que foi? Nossa, não pega! Ai, quase que pega! Tava no meu contrapé, a bola! E aí? Vai, eu fui! Vou nela! Deixa eu te dar um! É dele! Ele, ele rolou! Ele rolou! Tô pôr ainda! Alô! 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 Pegou Tu foi? Down Travou Ficou Ficou no go? Ah, joguei mal Nossa, ele saiu do bump ainda Ficou Peguei Ficou no go E é um boost aqui Nossa, foi o trapé Nice, salvou Ficou Chega Vou puxar atrás Ficou Aí errei Boa Tá atrás Boa Só apertei Ficou aí Tem pinch Vale Tá bom Tô boa E perra Hum Não vi que você foi, sorry Boa aí, eu devia ter visado Ai, me jogou É, pegado Os cara erram muito pouco, mano A ação deles tá perfeita também Eu farei que o caster lá também joga pra caramba Pera lá Vou acompanhar Tô na direita Eu vou Ai, não Veio Huu Ficou Tem Amém Eu fui louco Tão Kam achando que ele amanhecerá a seconda Tomei um bumpzzinho ali E, rapaz, os bush aqui atrás Segura Ele vai Tem um, dois. Morta, outro. Eu não bampei ele. Tá atrás, Joaquim. Você tira? Não. Nossa, eu tô no pé. Tô na back, tô na back. Tem eu? Boa. Minha? Você não voltou nele. Boa, rapaz. Ele errou. Vou botar atrás. Tô sem irado aí. Só bampei ele. Boa. Cuidão. Travei? Feche. Boa! Chego. Quase. Nossa. Voltando aqui. Virei, só dei um toquezinho pro canto, quem consegue. Travei? Eu vou. Mas não chego. Fica aqui atrás. Tô voltando. Boa. Tô na direita. Ele foi. Bampar ele. Bampei. Nossa, entrou direto ainda. Jogou demais. Oi, eu vou fazer o seguinte. Como eu não tô conseguindo fazer muita coisa, eu vou tentar bumpar mais, tá? Boa, boa. Vai lá. O cara fez gol contra de chuva. Bora. Seguindo. Vai lá, vai lá. Pela um boost aqui. Eu fui. Pergou? Pergou. Pergou de mim. Pergou? Pergou de mim. Ah, eu tomei o bump também. Tá vendo? Ficou me passa. Pega um. Boa, tu atrás. Eu fui? Vai da um. Tocou um pouco, velho. Eu fui, mas é dele, hein. Tocou aqui. Boa. Ele pega Meu Deus Que isso, o cara, velho? Golaço Caraca, meu pai Nossa, jogou muito, velho Nossa, a bala ainda bateu na trava, hein Eu pensei que não ia entrar, mano Pensei que ia ficar na linha ainda Eu fui pra fechar o ângulo Só que ela passou no cantinho que tinha Entre o meu carro e a... E a trave Nossa, nem do pior lado possível Deu? Boa, sobrou Pegou, aí tá fora Nossa, tentei tirar a primeira Deu? Dá um boost aqui O foda aqui é o crossmap Tá lá, tá lá Belo passe O foda tá sendo crossmap, velho Não dá pra ficar adiantado nesse jogo É Eles são mais ofensivos, hein É, então Eu não consigo bombar tanto por isso, tá ligado? Vai lá, vai lá O pagode da ofensa É a minha? Boa Um caiu ali Tirei dele Vai a segunda Acho que foi um passe Quase Boa Mais um Bebende, subiu Bela travada Aí Toma back Trava Nice Eu tento subir a segunda aqui Boa Então, fake nele Viu na maldante Tomei Fake nele Vem Boa Aiu Caramba Valeu, valeu Nossa Eu não passe Amei de novo Eu fui Ó, isso foi mal, foi mal Relaxa Cortei, foi mal Pira, tá, tá Boa Consegui dar um toquezinho Nossa, quase que eu consegui Eu fui Deixa eu esperar o toque Eu vou levantar aqui Deu Boa, tirou de um Que brilho Não, pede Tá atrás com um pouco Pegou um Nice Eu pego o outro Aí peguei um Ah, não peguei um Tá aí Tá atrás com um pouco Ok Boa 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 Ah, nossa Eu tiro Pega uns pede aqui Nossa, tô com 10 de boost Eu vou ter que subir nele Eu vou ter que subir nele Eu pego Bumpei, bumpei Salvou Tem um boost ali Tem um poquê ainda Declare Vou pegar o da ponta Esquerda Pega o padzinho Vou tentar bumpar aí Lá atrás Ah, eu já levo que ele errar Dá um chutão vai É, vamos segurar Qual a coisa 20 segundos Tem um boost Passou Ah, que isso Eu chuto no outro lado Quase, quase Tão jogando Tão jogando Nossa, tirou demais Foi pra back Que beleza Bolaço Travar Cheguei primeiro Tomei Foi Ai, quase Consegui fazer um bumpzinho ali ainda Bom Bumpei goleira Ah, ele pegou Tem um boost Subi Travei só Boa, nice Travei Vamos encerrar Isso aí Travei Eu Travei Boa Boa Acompanhar Tá travando a meia de novo Exato Tô na direita Tem direita Boa Quase Ele vai, ele vai, vai Nossa senhora Tem tempo, tem tempo Boa Tá aí Deu Eu tiro Tira Tira Boa Vê se aqui ia dar um toquezinho Cai em cima do panjo Tem um Tá aí Boa Vou pegar um Tô zero Ganhei, ganhei, ganhei Pega E volta morrido Nossa, quase caiu no pé dele Ai, velho Tá feito Ardeu Tô meio Não pego mais Vou de novo, meio Boa Ah, rebateu um teto Nossa, nasce, nasce Aí, nasceu Pelo banco Eu pego Boa Boa Posso meio, banco ainda Cuidado Você tira? Vai de novo Boa Aí vocês dois, tô atrás Acabou o boost Nossa senhora Tá fora Tá de boa, tá de boa Ah, morri Ele me bampou, me bampou Acho que lascou Ó, você não deu Valeu GG, GG GG, mano Jesus, foi quase Esse time tava difícil Tava Esses caras não erraram uma, mano Literalmente Valeu Valeu, galera Valeu Isso aí, que eu tô com muita fome Valeu E o gato também aqui Tá com muita fome Tô, cara Tá com muita fome Tá com muita fome